Vamos falar hoje sobre Auto-Reframe, Blackmagic RAW e também uma pesquisa sobre o mercado de motion mundial. Vamos nessa! E aí, se a gente começar já sabe, deixa aquele like no vídeo, assina as notificações e siga o Lerner Monede em todas as redes sociais. Bom, vamos começar o news de hoje aqui falando sobre o Auto-Reframe, que é uma ferramenta que vai sair para o Premiere Pro e que promete facilitar a infernal tarefa de você redimensionar vídeos para múltiplas redes sociais. E é isso aí, eu tô olhando para você, Instagram. No último dia 9, a Adobe anunciou o Auto-Reframe, ferramenta equipada com o Adobe Sensei, que é a tecnologia de inteligência artificial e machine learning da Adobe. A ideia do Auto-Reframe é usar essas tecnologias para redimensionar e reformatar o conteúdo de vídeos para dimensões diferentes. Ou seja, ele redimensiona automaticamente um vídeo 16 por 9 para versões quadradas ou verticais, que são formatos muito comuns hoje em dia. Assim como o Content-Aware Fuel, do After Effects, que é uma ferramenta que foi lançada há algum tempo aí que usa o Adobe Sensei, o Auto-Reframe acelera tarefas manuais de produção sem sacrificar o controle criativo. A Adobe diz que com o Adobe Sensei está aproveitando mais de uma década de recursos de inteligência artificial e machine learning incorporados aos seus principais produtos. Ou seja, agora ao invés de ficar redimensionando manualmente seus vídeos para caber nos stories ou na timeline do Instagram, o Auto-Reframe para isso de modo automatizado e rápido. Lembrando ainda que o Auto-Reframe não foi lançado, mas deve ser liberado para todos até o final do ano em alguma grande atualização do Premiere Pro. E ainda na seara do Premiere Pro, a Blackmagic Design anunciou durante a IBC 2019 o lançamento do plugin Blackmagic RAW 1.5, que é um aparato que garante suporte nativo no Premiere ao codec Blackmagic RAW. Isso permite aos usuários do Premiere editarem arquivos que usam codec RAW em câmeras como a Pocket Cinema 6K da Blackmagic, que foi recentemente anunciada, e isso sem a necessidade de transcodificar ou converter durante a finalização. O plugin faz uso de CPU e GPU para obter o máximo desempenho e também permite que informações completas da câmera sejam compartilhadas quando arquivos são compartilhados entre a edição do Premiere ou Media Composer e a correção de cores do DaVinci Resolve. O Blackmagic RAW também inclui versões do Speedtest para Mac, Windows e Linux. Isso é usado para benchmarking de desktops e laptops, ajudando os usuários a perceber se suas máquinas são compatíveis e suportam editar arquivos Blackmagic RAW. Mudando drasticamente de assunto, essa semana o School of Motion lançou o Motion Design Survey, que nada mais é que uma grande pesquisa sobre o mercado de motion design mundial. E de acordo com os caras, mais de mil profissionais da área de motion participaram dessa pesquisa. O Motion Design Survey tem seus dados divididos em quatro categorias, geral, trabalho, educação e indústria, sendo que algumas informações divulgadas são bem interessantes. Então vamos fazer um geralzão aqui, mas lembrando que essa é uma pesquisa sobre o mercado mundial e não somente focada no mercado brasileiro. Bom, primeiramente a pesquisa diz que a idade média de motion designers ao redor do mundo é de 33 anos, enquanto a idade média de donos de estúdios de motion é de 34. Outro fato interessante é que 79% dos entrevistados trabalham na indústria de motion por uma década ou menos, sendo a média em sete anos de experiência, mostrando assim que o nosso mercado é realmente novo. E sem surpresa nenhuma, oito em cada dez motion designers tem sua ferramenta majoritária de trabalho, o After Effects, seguido bem de perto pelo Cinema 4D, Illustrator, Photoshop, Premiere e Adobe CC, o antigo Flash. Agora, vou evitar comentar sobre a parte salarial e de horas trabalhadas da pesquisa, já que ela geralmente leva em conta o mercado externo ao mercado brasileiro, e aqui é muito diferente as coisas nesse sentido, né? Mas mesmo assim, o link da pesquisa está aqui embaixo, né? Então, para quem quiser conferir essa parte salarial e de horas trabalhadas na gringa, é só clicar lá e ver como é que está funcionando o rolê aí ao redor do mundo. Mas vamos focar aqui em outras coisas que são mais gerais e que acabam atingindo a gente também de uma forma mais direta. Bom, essa parte é bem interessante, pois mostra os estúdios mais populares do mundo, os profissionais mais hypados e também as fontes de inspiração mais acessadas por toda a comunidade. De acordo com a pesquisa, a Buck é o estúdio mais popular, seguido pela Giant Hand, Ordinary Folk, Cube Studio e Odd Fellows. Já com relação aos profissionais favoritos da galera, a lista é encabeçada por Jorge Canedo Estrada, seguido por Ash Thorpe, Sander Van Dyck, Beeple e Marcos Magnusson, sendo que os três primeiros da lista já foram entrevistados por nós aqui no Ler Lemonade. Agora um dado muito interessante, os lugares mais acessados para se buscar referência e inspiração. Em primeiro está o Instagram, depois o Motionographer, Vimeo, Behance e Pinterest. E isso é bem curioso de notar, porque o Instagram realmente ganhou uma força incrível na nossa comunidade nos últimos tempos, sendo a fonte prioritária de inspiração para todos. Em contrapartida, o todo poderoso Vimeo, que sempre foi visto como ponto de encontro de Motion Designers, foi desbancado e está em terceiro, para vocês verem que na internet nada é duradouro. E para terminar, temos os cinco principais motivos ou desculpas que os Motion Designers dão para justificar não estarem onde desejam estar. A lista começa sendo o motivo principal a falta de tempo, sendo seguido por falta de dinheiro, falta de motivação, falta de experiência e medo de fracassar. Bom, de todo modo, esse foi um girazão aí do Motion Design Survey, do School of Motion, mas quem quiser ver outras informações, basta acessar o link na descrição. E vale lembrar que nós do Layer também fizemos uma pesquisa no ano passado sobre o mercado de Motion Design brasileiro, tendo mais de 2 mil participantes e com resultados muito interessantes, que dão uma visão mais ampla de como funciona o nosso mercado interno. Então eu vou deixar o link também na descrição para quem não deu uma olhada conferir de perto o que anda rolando no nosso mercado de Motion. É isso aí, esse foi o meu Graph News de hoje, bom fim de semana para todo mundo, eu vou ficando por aqui e deixa um like aí para a gente no vídeo. Fechou? Fui! Fui!